Só tem aí com muito louvor, amém? Glória a Deus, aleluia! Deus não enxerga a oração, oração é a membro Cante, igreja! Nunca vi os discursos sem resposta Vou ficar no sofrimento Esse é o Deus, aleluia! É a membro! Basta somente respirar Aleluia! O que Deus irá fazer Quando Ele esquenta as suas mãos É a hora de crescer Então ouve, simples e novo Ouve, tá chorando ouve Precisando ouve Tá somente ouve Não importa ouve Seu louvor vai pro céu Deus vai na frente e abrir o caminho Quebrando as correntes Tirando os escritos Onde há os anjos pra continuar Ele abre as portas pra me lembrar de estar Ele trabalha pra quem vê e confia Caminha contigo De dois ou de dia Aprenda as suas mãos O que a bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Antes de que vocês vai entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus me abasteu Quando eles têm de suas mãos É a hora de crescer Você já venceu? Então, louque Você tem que ser louque Tá chorando louque Precisando louque Tá chorando louque Não importa louque Eu vou voltar do céu Eu já na frente abri o caminho Rebramos as correntes Tirando os espíritos Ordenamos antes pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais lutar Ele trabalha pra viver e confia Caminha contigo De noite eu te diria Leva as suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito louco Toma 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 muito louco Amém. Amém.